A verdade é que sofremos por nossa própria culpa e não por culpa das pessoas. O que nos enfraquece, destrói, subjuga e aniquila são os nossos próprios desejos, nossos próprios sentimentos. As pessoas simplesmente tiram proveito deles utilizando-os como ferramentas para nos atingir. A solução, portanto, é combatermos a nós mesmos, dissolvendo-nos psiquicamente por meio da morte do nosso ego em vez de tentarmos forçá-los a se enquadrar nos padrões que nós desejamos. Isso é logicamente contrário a toda e qualquer forma de manipulação mental do próximo. Em vez de manipular o outro, é melhor aprendermos a manipular nós mesmos, os nossos próprios sentimentos, a nossa própria mente. A maioria das pessoas de ambos os sexos se comporta de forma mecânica e condicionada, sendo muito raras aquelas capazes de se rebelar contra si mesmo ao ponto de escapar totalmente dos padrões animais de conduta. Portanto, ao que parece, não são muitas as pessoas da Terra que demonstram se afastar bastante do perfil comportamental aqui apontado, infelizmente. A mudança no comportamento tem origem nas transformações internas dentro da nossa mente e seu efeito almejado é a diminuição da incidência de sentimentos negativos e de conflitos amorosos entre os dois sexos através de uma alteração na postura. Gostou do conteúdo? Então curta, comente, compartilhe e salve para poder assistir novamente em uma outra oportunidade. Salavista Babies e até a próxima!